Bora lá então, como a gente está no Advento, eu peguei o primeiro versículo do capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. Amém? Então é o seguinte. Vamos pular primeiro para essa palavra aqui, Iessu. Você já percebe pela própria sonoridade dela que essa palavra significa Jesus. Como não existe o J no grego, então se escreve Iessu. Mas por que tem esse N no meio aqui? Porque no grego esse N, na verdade, é um E. Existem dois Es no grego, depois a gente vai ver isso. Então você lê isso aqui como se fosse Iê, essa letra aqui que parece um B com a barriguinha com a parte de cima para baixo. Na verdade ele é um Sigma e ele tem o som do nosso S. Iessu, Jesus. Jesus, Gnesentos, Nascido. Então, esse tu, de, ele significa tendo. Então, a gente traduz esse trechinho aqui como Tendo Jesus Nascido. Vamos para a segunda parte. Como que a gente pode traduzir esse trecho aqui? Vamos selecionar os trechos que a gente for traduzindo. En, esse V aqui, na verdade, ele é a letra Ni no grego. E o Ni, ele tem o som de N. Então, a gente lê isso aqui como En. Não En, mas En. O que ele significa? O En é uma preposição que significa que algo está dentro de um território, vamos dizer assim. Então, é como se a gente traduzisse para o português como se fosse apenas En. Certo? En, Betlem, Tess e Udaias. Lembra do começo? Tendo Jesus Nascido, En. En, Betlem, Belém. Tess. A palavra Tess, ela significa, se eu for me aprofundar aqui, é uma coisa meio complicada, mas, assim, de forma simples. Essa palavra Tess, ela significa da, ou de. Enfim, é como se fosse algo de posse, certo? Então, Belém da Judéia. Belém da Judéia. A gente vê de novo aqui o En, certo? O En novamente, o mesmo En que aqui. Belém da Judéia. En, Remérais, Herodu. O que significa isso? Em, Dia de Herodes. Entretanto, se eu for traduzir esse En, Merais aqui, ele significa, ao pé da letra, significa dia. Mas, no contexto aqui, na verdade, não tem sentido, né? Tendo Jesus Nascido em Belém da Judéia, em Dia de Herodes. Então, esse dia, no contexto, ele pode ser traduzido também, como se fosse no tempo de Herodes. Faz muito mais sentido, né? Tu, Bacileus. E aqui a gente vai ver que o grego não é escrito na mesma ordem que o português. Apesar de até aqui ter parecido que sim. Mas, tu significa de. E, Bacileus significa rei. Então, se a gente fosse traduzir no pé da letra, ia ficar assim. Herodes do rei. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, em tempo de Herodes do rei. Mas, na verdade, isso aqui significa o seguinte. No tempo do rei Herodes. Idu. Idu é um vocativo que tem um sentido de chamar, ou de falar, de ressaltar alguma coisa. Ele é traduzido em português como ex. É como São João Batista quando disse ex o Cordeiro de Deus. Então, aqui é traduzido também dessa forma aqui. Eis. Que. Eis que. Eis que. Magói. Isso aqui é um M, viu, pessoal? É o Mi no grego que tem o som de N. Como a gente viu, esse ganchinho aí, ele é um gama que tem o som de G. Então, magói. Vou assentar aqui. Então, é magói. Magói. Então, essa palavra significa mago. Mas, como ela termina em ômicron, iota, então, isso aqui significa os magos. Eis que. Os magos. A pó é uma preposição também e significa a origem de algo. A gente pode traduzir no português como se fosse de. Então, os magos. Ou do, né? Do. O. Oriente. Anatolon. É uma palavra que significa oriente. Os magos que vieram do oriente. Essa palavra aqui significa vieram. Os magos que vieram do oriente. Vieram. Eis que os magos vieram do oriente. Esse. Eis. É uma preposição que significa para, né? Você está chegando em um lugar, né? E está se dirigindo para esse lugar. Então, eles vieram. A pó. Do oriente. Eles estão chegando em Jerusalém. Jerusaluma. Esse também está aqui é um sigma, viu, pessoal? É o seguinte. Tem dois tipos de sigma. Vocês já perceberam, né? Dois S. Esse e esse. Qual que é a diferença desses dois sigmas? É que esse aqui está no meio da frase. Então, ele é escrito dessa forma. E esse aqui está no fim da frase. Então, ele é escrito daquela forma ali. É a única diferença. É a mesma letra. Lembra que eu falei para vocês que não existe J no grego? Então, I. E. Rô. Esse P aqui também. Não sei se eu passei, deixei passar algum dessa letra aqui. Esse P, na verdade, é um R. É isso que mais confunde o grego no começo, quando a gente está começando. Esse P. Esse P, na verdade, é um Rô. Inclusive, se você pegar aqui. Esse símbolo aqui, esse P, esse X, que a gente vê muito na igreja. Certo? Esse P, esse X, na verdade, não é um P. Ele não é um P. Ele é um R. E esse X é um Ki. Isso aqui é um Ki. Rô. Que são as iniciais de Jesus Cristo. É o Christos. Então, ou seja, esse Ki é o que fosse o Ki do Christos. E esse aqui é o R. Christos. É o começo da palavra Cristo. É como se fosse um abreviado dessa palavra. Então, aqui a gente lê Iê, Rô, So. Esse aqui é um L. Esse aqui é um I. Um Mi e um Alfa. E ele é o Soluma. Jerusalém. Para Jerusalém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, Eis que os magos vieram do Oriente para Jerusalém.